Para lidar com uma limitação, é melhor pensar em tudo o que se pode fazer do que pensar naquilo que não poderá mais ser feito. Essa ideia é uma das ideias que está no livro do Luiz Gustavo, que passou a lidar com a limitação da falta de visão com bom humor, Luiz Gustavo. Você pode dizer que foi com bom humor? Você já falou que foi com humildade, com persistência. O bom humor vai surgindo com o tempo. No início é difícil ver graça em qualquer coisa que me levou a uma limitação tão grande, principalmente a privação da minha autonomia. Mas, com o passar do tempo, com certeza vão acontecendo várias situações que são de dar risada mesmo, casos que eu conto, inclusive, nas palestras, casos que eu já ouvi de outras pessoas. Então, com o tempo isso vai surgindo, sim. Pois é, hoje você virou um palestrante, né? E você também ajuda outras pessoas que passam por situações semelhantes? Minha história, ela tem uma diferença como a maior parte do meu período de superação, de recuperação, se passou num ambiente empresarial. Unir essa minha experiência pessoal à vida corporativa acabou atraindo algumas empresas que me chamaram para palestras logo depois que eu publiquei o livro. Inclusive, escolas também, para alunos de terceiro ano que iam entrar na vida profissional. E é muito gratificante essa interação. Acaba sendo um complemento do livro, né? Porque o livro tem o período até determinado, ele conta a minha história até determinada época, né? E as palestras eu consigo ter uma atualização constante, além da interação com o público que eu vejo que acaba agregando, eu acabo agregando muita coisa positiva aí para quem me assiste. O livro foi até, né? Ele conta desde o momento do assalto que você sofreu, que foi baleado, até hospital, a recuperação, tratamento e até você já integrado na sua vida profissional outra vez. Depois disso, você fez muito mais coisas. O que mais que você fez depois disso? Olha, eu fiz bastante coisa. Arrumou uma companheira? É, no livro eu até já falo, quando eu tinha já começado a namorar, mas depois nós nos casamos no final de 2011. E nosso filho agora fez sete meses no fim de semana, então nós tivemos nosso primeiro filho, Gustavo. Então, também me desliguei da empresa onde eu trabalhava, por iniciativa própria, passei a ter uma atividade solo, né? Assumiu um novo desafio profissional. Assumiu um novo desafio profissional, é por minha vontade, né? Já me sentia com necessidade de buscar esse novo desafio. Então, várias coisas novas aconteceram e por isso que eu gosto muito dessa interação e da possibilidade de expandir tudo que eu contei no livro, fazendo isso pessoalmente com as palestras. Para dar conta de seguir em frente como você seguiu, refazer sua vida, formar família, você se apegou ao episódio do assalto ou você se desligou? Por exemplo, você se preocupou em saber que fim deu a investigação, ocorrência policial ou você se desligou disso? Isso foi muito rápido, né? O rapaz foi preso em um mês depois que aconteceu, um mês ou quarenta dias depois, depois que houve o assalto, foi desbaratado não só ele como uma quadrilha que era especializada em peças de carro. Mas depois disso não, depois disso, né? Deixei a vida seguir, procurei focar na minha vida, no que eu podia fazer de bem pra mim e acho que por isso que as coisas conspiraram ao meu favor. Porque ficar ali agarrado não ia fazer bem, né? Não adianta, não adianta, não adianta. E nisso, você tem alguma religião? Você fez alguma opção religiosa pra te ajudar? Porque nos momentos mais difíceis as pessoas normalmente recorrem à fé, né? Você fez uso dela? Eu sou católico, né? Mas não era tão praticante. Quando aconteceu essa perda da visão, várias pessoas me ofereceram ajuda, diversas religiões diferentes. Então, me ofereceram cirurgia espiritual, joreio, alguns amigos me levaram pra igreja católica também. E como a Tati, minha esposa, ela é uma católica mais fervorosa e eu, a partir do momento que eu a conheci, a gente começou a frequentar mais a igreja católica e a minha religião. E isso te deu alguma forma de apoio? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que religião, não é religião, né? Mas a fé, Deus, alimenta a alma e é fundamental pra qualquer um, independente de qual religião pertença, né? Agora, Luiz Gustavo, o seu livro chama Um Outro Olhar, né? E você falou do seu filho que fez sete meses e eu fiquei pensando que você não viu o rostinho do seu filho. Você aprendeu a olhar de outra forma. Que outro olhar é esse? É. Ele é minha cara, então eu já imagino direitinho como ele é, porque falam que ele é minha cópia Xerox. É. Mas eu procuro olhar com os instrumentos que eu tenho, né? Olhar com o coração, olhar com a audição, contato, com os instrumentos que eu tenho. E, né, claro que é uma limitação que muitas vezes incomoda, claro que eu queria ver o rosto dele, claro que eu queria fazer muitas coisas que eu não posso fazer, mas eu não posso me apegar a isso, né? Como você mencionou aí, eu tenho que pensar no que eu posso fazer, né? E não no que eu não posso fazer. E você fala um livro que descobriu muitas possibilidades que a gente, quando tá enxergando, nem sabe que tem, né? É. Recorreu a habilidades, capacidades que ficam adormecidas na gente, né? É, sem dúvida. Acho que Deus não dá a cruz maior do que nós podemos carregar, né? Então, a partir do momento que surge um imprevisto, você tem que driblar aquele imprevisto procurando todas as ferramentas aí que estão ao seu redor e buscando viver da melhor maneira possível. Mesmo que não seja a maneira ideal, né? A gente sabe que não é. É. E o que você passou serve de exemplo pra pessoas que estão enfrentando algum tipo de deficiência, qualquer limitação física, mas pra qualquer pessoa que tá enfrentando uma dificuldade na vida, né? Porque às vezes a gente reclama e fica apegado ao problema, né? É, é isso mesmo. Não adianta a gente lamentar, né? A gente lamentar não vai resolver o problema. É claro que é natural um período de aceitação de qualquer adversidade que surge, mas o importante é que a gente consiga retomar rápido pra buscar felicidade, né? A gente tá na vida pra ser feliz, pra viver bem, pra fazer o que a gente gosta, pra... Então, é muito importante ter essa atitude proativa aí de não deixar as coisas, as adversidades te levarem. É uma visão otimista, né? Que você exercitou. É, é uma visão otimista, mas extremamente necessária. Porque eu cheguei num momento que eu estive, claro, no fundo do poço, vamos dizer assim, no início, antes de voltar ao trabalho e tudo, eu não... Achei que eu nunca mais teria ânimo, nem motivação pra nada. Mas acaba que a necessidade de continuar vivendo te leva a buscar essas opções, né? Pra que você faça isso de uma maneira positiva. E agora, quais são os seus planos? Você pensa em escrever mais, já tá fazendo palestra, né? Continua trabalhando na área empresarial, mas quais são os seus planos? Não sou muito de fazer plano não, viu, Eric, pra te falar a verdade. Eu procuro viver cada dia da melhor maneira, né? Os planos, depois que você tem um filho, envolve que ele seja criado da melhor forma possível, né? Envolve, envolve que eu possa dar uma condição de vida, educação, né? Seja um companheiro dele, né? Uma esposa, que a gente possa formar uma família feliz e... E acho que é isso. Eu não tenho muito plano, assim. Não vou vivendo, procurando viver da melhor forma a cada dia. É, ver você hoje já com a sua esposa, sua família... Dá pra pensar que dá pras tragédias entrarem na vida da gente e saírem, né? Elas entram repentinamente, quando menos se espera, né? Seu caso era na sexta-feira, voltando do serviço, tranquilo, né? Parou pra atender um celular, né? E sofreu um assalto. Mas as tragédias podem transitar pela vida da gente inesperadamente, mas elas podem sair também, né? Não precisam fazer morada no resto da vida, né? É, sem dúvida. As adversidades, elas aparecem, não tem jeito, né? Podem ser mais graves, podem ser mais simples. Algumas pessoas até fazem tempestade em copo d'água de coisas muito simples, né? Mas a gente tem que... é o que você falou. Temos que fazer com que essa tragédia entre e saia pela outra porta. A gente possa continuar a nossa vida aí, né? De maneira otimista, positiva. E você dá algum conselho de segurança pras pessoas? No seu livro você descreve a situação do assalto, né? Você parou pra atender o celular dentro do carro, com os vidros fechados na porta de um supermercado. É. Lugar movimentado. Movimentado. Hoje você daria pras pessoas um conselho, olha, nunca pare um carro pra falar no celular, nananã? Ou você acha que isso foi uma fatalidade mesmo? Olha, eu acho que foi uma fatalidade, mas o principal conselho que eu dou pras pessoas é votarem bem. Porque se a gente não tiver uma mudança de leis que traga mais segurança à população, nenhum conselho vai resolver. Então, hoje, como eu falei, tá todo mundo vivendo refém, né? Hoje você não pode, às vezes, ir na padaria que acontece alguma coisa. Então, é importante a gente ter esses cuidados práticos, sim, se precaver e tal. Mas é muito triste pensar que as pessoas têm que ficar quase presas dentro de casa, porque qualquer coisa que elas vão fazer na rua, qualquer coisa que elas tenham, se tiver um relógio, se tiver um carro, elas não podem usar porque vão sofrer algum tipo de violência. É, e pensar que essa mudança tem que ser mais estrutural e a gente participa através do voto mesmo, né? Com certeza. Luiz Gustavo, muito obrigada pela entrevista, viu? Ah, eu que agradeço. Fiquei muito satisfeito de estar aqui. Ótimo dia pra você. Obrigado pra todos. Um ótimo dia pra você também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri